E agora, depois de ter chorado o rio, depois de tanto ter sofrido, agora por fim vai saber que um dia eu vivi. Vão dizer que não, não senti mais nada, depois de tanta dor, que causou um pro meu coração. Quis até morrer depois que foi embora, e volta tão tranquila, depois que já não tem mais amor. Porque eu sem você, ficou mais frio no meio do inverno, parecia frio eterno. Você é minha dor, e agora, e agora fala que me ama, e agora que não tem mais nada. Diz que morre de amor por mim, e agora, depois de ter chorado o rio, depois de tanto ter sofrido, e agora por fim vai saber que um dia eu vivi. Tem vinho gravações, tem vinho gravações, empurrando qualidade. Eu vivi lá, depois que já não tem mais amor, e eu sem você, ficou mais frio no meio do inverno, parecia frio eterno. Você é minha dor, e agora, e agora fala que me ama, e agora que não tem mais nada. Diz que morre de amor por mim E agora, depois de ter chorado rio Depois de tanto ter sofrido Agora por mim, vai saber que um dia eu me vi Quando a chuva batia na minha janela Não podia dormir, te esperava, buscava teu corpo Meu cheiro sumiu em um mar de dor E agora, agora que me ama E agora, que não tem mais nada Diz que morre de amor por mim E agora, depois de ter chorado rio Depois de tanto ter sofrido E agora, por mim, vai saber que um dia eu me vi E agora, depois de ter sofrido Hoje em dia, depois de ter sofrido E amanhã vai ver E agora, depois de ter sofrido Que vai, Rayan? Os donos da seresta! Devino Gravações Devino Gravações Empurrando Qualidade Quero acabar com essa dúvida do meu sentimento Por que será que você não sai do meu pensamento? Quando te vejo, fico leve, feito folha ao vento Um arrepio na pele, um pouco dentro É um desejo que faz meu coração disparar Acende mil estrelas dentro do meu olhar É sempre assim, não muda É uma coisa estranha que eu nunca senti O amor e a paixão jogando flechas em mim E mais uma dúvida Eu descobri que a minha outra metade é você Quero te dizer Te amo 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 Eu não vou querer falar, vai ficar se perguntando Porque eu não quero mais voltar Esqueço o número do meu coração, vê se esquece essa paixão Tô fora da sua vida Porque você já viu que não quero mais E se já ficou pra trás, acabou não tem saída E vinho grava sóis, vinho grava sóis, empurrando qualidade Os sonos da seresta, bebê Olha o sentimento Você vai ficar ligando Eu não vou querer falar Vai ficar se perguntando Porque eu não quero mais voltar Esqueço o número do meu coração, vê se esquece essa paixão Tô fora da sua vida Porque você já viu que não quero mais E se já ficou pra trás, acabou não tem saída Esqueço o número do meu coração, vê se esquece essa paixão Tô fora da sua vida Porque você já viu que não quer mais Porque você já viu que não quero mais Porque você já viu que não quero mais E se já ficou pra trás, acabou não tem saída Esqueço o número do meu coração, vê se esquece essa paixão Esqueço o número do meu coração, vê se esquece essa paixão Tô fora da sua vida Porque você já viu que não quero mais E se já ficou pra trás, acabou não tem saída E se já viu que não quer mais O tic-tac do relógio, me aqueço com o seu lençol O tic-tac do relógio, me aqueço com o seu lençol Gostaria de saber onde você está Hoje à noite, você não vai acabar Sozinha Amor, eu sempre estive sozinha Eu nunca me importei até lhe conhecer E agora você me escolhe Como deixá-lo sozinho Vamos deixá-lo sozinho Você não sabe o quanto eu quis Te abraçar Tocar seus lábios Beijar Amar você Não sabe o quanto eu quis Não sabe o quanto eu te esperei Dormi com o seu hoje à noite Mas o segredo ainda está comigo O meu amor por você é demais Amor 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 Eu sempre estive sozinha Eu nunca me importei até lhe conhecer E agora eu nunca me importei E agora você me escolhe Como deixá-lo sozinho Vamos deixá-lo sozinho Vamos deixá-lo sozinho Vamos deixá-lo sozinho Vamos deixá-lo sozinho Deixá-lo sozinho Alô meu parceiro Rayan Fala meu amigo Tô precisando de um conselho seu hein Amiga pra essas coisas Conta pra mim Tô precisando dividir A metade do que eu tô passando Eu tô ficando com alguém Com a vontade de dizer que amo Quem nunca passou por isso Um lancezinho que dormiu ficante Acordou compromisso Vai em frente Escuta um conselho de amigo Se der certo o show fechou Vai que vira amor Se der casório cê já tem padrinho Se der errado o show fechou Que passou, passou A gente bebe junto e ri de tudo isso Se der certo o show fechou Aqui vira amor Se der casório cê já tem padrinho Se der errado o show fechou Que passou, passou A gente bebe junto e ri de tudo isso Pode até perder o amor Mas não perde o amigo Tevinho Grava Zóis Tevinho Grava Zóis Empurrando Qualidade Tô precisando dividir A metade do que eu tô passando Eu tô ficando com alguém Com a vontade de dizer que amo E quem nunca passou por isso Um lancezinho que dormiu ficante Acordou compromisso Vai em frente Escuta um conselho de amigo Se der certo o show fechou Vai que vira amor Se der casório cê já tem padrinho Se der errado o show fechou Que passou, passou A gente bebe junto e ri de tudo isso Se der certo o show fechou Vai que vira amor Se der casório cê já tem padrinho Se der errado o show fechou Que passou, passou A gente bebe junto e ri de tudo isso Pode até perder o amor Mas não perde o amigo Pode até perder o amor Mas não perde o amigo Foi no telefone manônimo Com uma voz disfarçada E falou que eu estava sendo traído E eu nem quis acreditar Pensei que era só um trote Mas no fundo do meu peito Já desconfiava nessa minha sorte Foi no calor de um momento Na loucura do meu pensamento Eu fui atrás Em busca da verdade De um segredo Senti o amor estremecer Na hora em que eu te vi entrando Num carro importado De vidro fumê Quando você chegou em casa Eu te tratei naturalmente E quando fiz amor contigo A noite inteira lentamente Foi a canção da despedida Foi de verdade diferente Foi a última noite de amor Quando a gente Foi no calor de um momento Na loucura do meu pensamento Eu fui atrás Em busca da verdade De um segredo Senti o amor estremecer Na hora em que eu te vi entrando Num carro importado De vidro fumê Quando você chegou em casa Eu te tratei naturalmente E quando fiz amor contigo E quando fiz amor contigo A noite inteira lentamente Foi a canção da despedida Foi de verdade diferente Foi a última noite de amor Quando a gente Quando você chegou em casa Eu te tratei naturalmente E quando fiz amor contigo 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 Foi a canção da despedida Foi de verdade diferente Foi a última noite de amor O que você chegou em casa Foi a canção da despedida Foi a canção da despedida Foi a canção da despedida Alô meu amigo Ivan, esse é pra gente beber junto É, traz uma gelada que eu tô daquele jeito É, quando cê para dá uma dor no peito Parece não ter fim Oh, 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 parece não ter fim Oh, 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 oh Vem beber comigo, amigo, vem pra cá chorar Vem beber comigo, amigo, pra aliviar Que a dor do amor arrasa, machuca e maltrata Que a dor do amor arrasa, machuca e maltrata Chega pra cá Ivan, vamos tomar essa junto Oh, sofrência ganada Deixa comigo, Rayan, abre essa gelada que eu tô chegando, hein É, traz a gelada que hoje eu tô daquele jeito É, quando cê para dá uma dor no peito Parece não ter fim Oh, 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 oh Parece não ter fim Oh, 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 oh Vem beber comigo, amigo Vem pra cá chorar Vem beber comigo, amigo Pra aliviar Que a dor do amor arrasa, machuca e maltrata Que a dor do amor arrasa, machuca e maltrata Vem beber comigo, amigo Vem pra cá chorar Vem beber comigo, amigo Pra aliviar Vem beber comigo, amigo Vem pra cá chorar Vem beber comigo, amigo Pra aliviar Vem beber comigo, amigo E foi, Rayan, os donos da seresta E essa é pra maltratar os corações, hein Não dá mais pra ficar longe de você assim Amor 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 A distância entre nós dois ficou muito ruim Por favor Liga pra mim Eu não vou te deixar Eu quero é mais te amar E ter você pra sempre do meu lado Tudo que eu sempre quis Foi te fazer feliz Foi te fazer feliz Que o erro foi só meu Volta, ou fica pra sempre do meu lado Ainda sou aquele homem apaixonado Que te perdeu e hoje reconheceu Que o erro foi só meu Se é pra falar de amor, a gente fala, bebê E vai raiar os nomes da seresta Não dá mais pra ficar longe de você assim Amor Amor A distância entre nós dois está muito ruim Por favor, liga pra mim Eu não vou te deixar Eu quero é mais te amar E ter você pra sempre do meu lado Tudo que eu sempre quis Foi te fazer feliz E ser pra sempre o seu namorado Volta, ou fica pra sempre do meu lado Ainda sou aquele homem apaixonado Que te perdeu Que te perdeu E hoje reconheceu Que o erro foi só meu Que o erro foi só meu Volta, ou fica pra sempre do meu lado Ainda sou Ainda sou aquele homem apaixonado Ainda sou aquele homem apaixonado Que te perdeu E hoje reconheceu E hoje reconheceu Que o erro foi só meu E hoje reconheceu E hoje reconheceu Viva Viva a Minha Viva! 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 O céu, sei que vai ser pra sempre, você e eu Vamos falar de amor, me chama de bebê Me ama, eu quero ter você na minha cama A nossa história, o mundo vai mudar Vamos falar de amor, me chama de bebê Me ama, eu quero ter você na minha cama A nossa história, o mundo vai mudar Estou amando você a cada dia Parece um sonho, esse teu sorriso que me diz assim Que só eu fui, sou o único que te leva até o céu Sei que vai ser pra sempre, você e eu Vamos falar de amor, me chama de bebê Me ama, eu quero ter você na minha cama A nossa história, o mundo vai mudar Vamos falar de amor, me chama de bebê Me ama, eu quero ter você na minha cama A nossa história, o mundo vai mudar Oh coração apaixonado Ivan e Rayan, os donos da seresta Quantas vezes em silêncio desejei sumir daqui E buscar meus sonhos em outro caminho E ao abrir aquela porta, pra sair eu me toquei Que nas ruas eu estava mais sozinho Já dormi em outros braços Mas não pude te esquecer O meu coração queimava feito brasa Parecia um pesadelo Viver longe de você E por isso que eu voltei pra nossa casa De saudades toda noite eu chorava Não vou mais deixar Vou outro amor assim me machucar Diz pro meu olhar Diz pro meu olhar Quem vai me perdoar Quando penso em nós dois Eu sinto raiva do que fiz As lembranças vêm molhar O meu sorriso Tudo que eu mais queria Estava perto e eu não vi Do inferno é que se vê O paraíso Hoje eu sei tudo o que eu quero E o que eu preciso Não vou mais deixar Outro amor assim me machucar Outro amor assim me machucar Diz pro meu olhar Diz pro meu olhar Que vai me perdoar Eu não vou mais deixar Eu não vou mais deixar Não vou mais deixar Outro amor assim me machucar Diz pro meu olhar Diz pro meu olhar Quem vai me perdoar Me perdoar Oh coração apaixonado E vai raiando Os donos da série No meio da conversa De um caso terminando Um fala, outro escuta E os olhos vão chorando A lógica de tudo É o desamor que chega Depois que um descobre Que o outro não se entrega Quem vai sair Quem vai sair arruma As coisas põe na mala Enquanto o outro fuma Um cigarro na sal E o coração palhaço Começa a bater forte Quem fica não deseja Que o outro Que o outro tenha sol De longe um do outro A vida é toda errada O homem não se importa Com a roupa marrotada E a mulher em crise Quantas vezes chora A dor de ter perdido Um grande amor Que foi embora Chega Ivan Mas quando vem a volta O homem se arruma Faz barba, lava o carro Se banha, se perfuma E liga pro amigo Que tanto lhe deu forças E jura nunca mais Vai perder essa moça E a mulher se abraça A mãe diz obrigado E põe aquela roupa Que agrada ao seu amado E passa a tarde toda Cuidando da beleza Jantar à luz de velas E amor de sobremesa E perto um do outro A vida é diferente A solidão dá espaço O amor que estava ausente Quem olha não tem jeito Não duvido Não duvidar agora A força da paixão A força da paixão Que tem Dois corações E uma história Chega mais amanhã E perto um do outro E perto um do outro A vida é diferente A solidão dá espaço Do amor que estava ausente Do amor que estava ausente Quem olha não tem jeito De duvidar agora Da força da paixão Que tem Dois corações E uma história Da força da paixão Que tem Dois corações E uma história De glória Os donos da seresta Obre Ivan e Rayan Os donos da seresta Hoje eu lembrei Pensei Gostei De tudo Entre nós És o meu Só o meu Céu Mas nada mais Me faz sorrir Hoje eu lembrei E sei que ando Primeiro só Foi tudo Que eu sonhei E nada existe Ao meu redor Meu anjo azul Agora eu sei Que eu não vivo Sem teu amor Meu anjo azul Te procurei Nos meus sonhos Te carrego Seja onde for Meu anjo azul Você me faz Pensar demais E ter você Sempre comigo Meu anjo azul Por onde está Por onde está Se é pra chorar A gente chora Hoje eu lembrei Hoje eu lembrei Pensei Gostei De tudo Entre nós És o meu Meu anjo azul Te procurei Nos meus sonhos Te carrego Seja onde for Meu anjo azul Você me faz Pensar demais Em ter você Sempre comigo Meu anjo azul Por onde está Onde está Meu anjo azul Que eu não vivo Que eu não vivo Sem teu amor Meu anjo azul Te procurei Nos meus sonhos Te carrego Seja onde for Meu anjo azul Você me faz Pensar demais Em ter você Sempre comigo Meu anjo azul Por onde está Ivan e Rayan Os donos da Seren Aô coração Apaixonado E foi Rayan Os donos da Seren Calma Você tá muito nervosa Respira fundo Contra até 10 Não desconta na porta Calma Não vê que esse fake é dela Dizer que sai com ela Já disse que é tudo mentira Mas se quer confusão Parti pra cima Briga Aqui com a minha boca Desconta a raiva toda Puxo o meu cabelo Asga a minha roupa Xinga Arranha o meu corpo Pode fazer tudo isso comigo Mas fazendo amor gostoso Briga Aqui com a minha boca Desconta a raiva toda Puxo o meu cabelo Asga a minha roupa Xinga Arranha o meu corpo Pode fazer tudo isso comigo Mas fazendo amor gostoso Mas fazendo amor gostoso Essa é pra rochar bem gostoso Vivo em Rayan Os donos da Seren Calma Você tá muito nervosa Respira fundo Contra até 10 Não desconta na porta Calma Não vê que esse fake é dela Dizer que sai com ela Já disse que é tudo mentira Mas se quer confusão Parti pra cima Briga Aqui com a minha boca Desconta a raiva toda Puxo o meu cabelo Asga a minha roupa Xinga Arranha o meu corpo Pode fazer tudo isso comigo Mas fazendo amor gostoso Briga Aqui com a minha boca Desconta a raiva toda Puxo o meu cabelo Asga a minha roupa Xinga Arranha o meu corpo Pode fazer tudo isso comigo Mas fazendo amor gostoso Briga Aqui com a minha boca Desconta a raiva toda Puxo o meu cabelo Asga a minha roupa Xinga Arranha o meu corpo, pode fazer tudo isso comigo Mas fazendo amor gostoso